Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistérios Teatro de Mistérios Com licença, patrão. Acabou de chegar esta carta para o senhor. Obrigado, Luzia. Pode retirar-se. Não. Não é possível. Luzia! Marta! Patrão, o que aconteceu? Mendes, o que tem você? Coração. Eu recebi um choque. Este bilhete. Depressa, Luzia. Reparei aquela injeção de óleo caporado. Sim, senhora. Mas está agora mesmo. Este bilhete. Este bilhete que acabou de chegar. Deixa eu ver. Amanhã, antes da meia-noite, a morte invisível virá buscá-lo. Este é o último aviso. É o terceiro bilhete anônimo que recebo. E desta vez acredito. Acredito que amanhã seja a minha data para morrer. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, a morte invisível. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Meu nome é Mendes, inspetor. Afonso Mendes. Pois não. Deseja fazer alguma queixa? Desejamos pedir o auxílio do Departamento de Polícia Judiciária, inspetor. Meu marido está sendo ameaçado de morte. É, Jorjão, sim, senhor. Providencie café para nós. É para já, chefe. Muito bem. O caso é o seguinte. Há três dias que alguém me vem mandando bilhetes ameaçadores. Eu não sei por quê. Não tenho inimigos. O senhor é proprietário da casa bancada que tem seu nome, não é verdade? Sim, senhor. Há 30 anos que funciona o Banco Mendes. Os negócios estão correndo bem e não tenho do que me queixar. Nunca prejudiquei ninguém, inspetor. Não, não. Eu não tenho inimigos. O senhor me dizia que recebeu bilhetes ameaçadores? Exatamente. Minha senhora trouxe-os na bolsa. Foram três bilhetes, todos escritos pela mesma pessoa. Como sabe disso? Pelo menos a máquina de escrever parece a mesma. Mas o senhor tirará suas próprias conclusões. Aqui estão os bilhetes com os respectivos envelopes. Veja, inspetor. Veja. Envelopes comuns que podem ser comprados em qualquer lugar. O carimbo mostra que foram postos no correio aqui mesmo no Rio. Neto, a agência de Ipanema. Veja os bilhetes pela ordem, inspetor. Este foi o primeiro que recebi na quinta-feira passada. Olha, leia. A morte invisível marcou a data. Este é o primeiro aviso. Este bilhete meu marido recebeu anteontem. E como é natural, nenhum de nós o levou em consideração. Pensamos que fosse uma brincadeira de mau gosto. Ou alguma propaganda. Mas ontem chegou este bilhete. Veja. A morte invisível se aproxima. Você está condenado pelos fantasmas do alento. Este é o segundo aviso. Quando recebi este segundo bilhete, comecei a refletir. Pensei na possibilidade de se tratar de obra de um louco. Mas, na expectativa de uma mensagem mais clara, não avisei a polícia. Hoje, porém, quando estava no escritório, em nossa casa, no Leblon, a empregada trouxe este último bilhete. Amanhã, antes da minha noite, a morte invisível virá buscá-lo. Este é o último aviso. Parece realmente uma ameaça muito séria. Mas, se o senhor não tem inimigos... Minhas relações sociais são limitadas ao mínimo, inspetor. E entre as pessoas que conheço, nenhuma seria capaz de uma atitude dessas. Minha morte não viria a beneficiar ninguém. E entre os seus familiares, senhor Mendes? Outro absurdo, inspetor. Todos os parentes de meu marido no Brasil limitam-se a mim mesma, a meu irmão Luciano e a nossa filha Dulce. E isso sem falar no marido dela, que também mora conosco no Leblon. Leblon? Ipanema? A agência do Correio fica praticamente a dois passos de sua casa. Empregados? Duas empregadas. A cozinheira, Severina, e a Luzia. Há muitos anos que Severina trabalha para meu marido. Quanto a Luzia... Ela é analfabeta. Nunca poderia ter escrito estes bilhetes. Eu reparei em duas coisas durante a leitura das cartas anônimas. Foram escritas à máquina por alguém que não tem grande prática desse mistério. As letras foram batidas com um dedo apenas. Provavelmente o dedo indicador. A fita é nova. Acredito mesmo que tenha sido usado pela primeira vez. Meu cunhado Luciano gosta muito de fazer pilheres, inspetor. Tentei descobrir se estes bilhetes tinham sido escritos na máquina do meu escritório. Mas não foram. Não foram escritos em minha casa. Essa é uma coisa que eu também irei verificar, Sr. Mendes. Agora vamos falar da sua família. Algum dos seus parentes teria motivos para desejar a sua morte? Ah, em absoluto. Damos-nos todos muito bem. Eu sou um homem doente, espetor. Sofro do coração. Por isso procuro evitar toda e qualquer emoção mais forte. Nunca tive uma discussão mais azeda com minha esposa ou minha filha. O Dr. Fernandes, meu médico, disse que uma grande emoção poderia ser fatal. E seu cunhado, dá-se bem com ele? Muito bem. Luciano já foi funcionário do meu banco. Mas preferiu sair e estabelecer-se por conta própria. Meu genro, o marido de Dulce, é um ótimo rapaz. Embora não tenha sorte nos negócios. Hoje em dia praticamente vive às minhas custas. É verdade, inspetor. Simpatizo muito com o Hernani. Mas considero um vadio. Se minha filha não gostasse tanto dele... Ficamos então em que o autor destes bilhetes, quem quer que ele seja... Não teria motivos razoáveis para matar ninguém. Não é isso? Pode ser um louco, maníaco, perigoso. Tem razão. A morte invisível. Por que invisível? Temos que estudar todas as possibilidades. Eu conto com a sua ajuda, espetor. Pois não? É preferível evitar um crime do que remediar. É claro, senhor Mendes. A partir deste momento, o senhor está sob a proteção do Departamento de Polícia Judiciária. Sim. E se me permisse, eu o acompanho de volta até a sua casa. Gostaria de conhecer hoje mesmo os seus familiares. Ah, está aqui o cafezinho, chefe. Quase que eu não chegava a tempo. Foi você quem trouxe aquele bilhete para o seu patrão, não é, Luzia? Sim, senhor. O correio entregou o envelope naquele momento. O patrão estava trancado no gabinete e eu fui lá. O seu patrão estava sentado à secretária? Sim, senhor. Como sempre, né? Quando não vai à cidade, ele fica no escritório com vários papéis. Então você entregou a carta ao seu patrão e saiu? Sim, senhor. Mas ainda não tinha entrado na cozinha quando ouviu os gritos do patrão. Dona Marta também ouviu. Corrimos para o gabinete e encontramos o patrão agarrado à mesa, muito pálido, sofrendo dores no peito. A cadeira tinha caído para trás. Aí Dona Marta me mandou preparar uma injeção. Seu patrão toma sempre dessas injeções? É, de vez em quando. Foi o doutor Fernandes quem receitou. Ele é nosso vizinho e médico do patrão faz muitos anos. Ele sempre diz que o patrão deve evitar choques e aborrecimentos. É, compreendo. Qual é a sua opinião a respeito dos bilhetes, Luzi? Eu? Eu não sei de nada, inspetor. Nunca me disseram que vem escrito. Mas parece que alguém está querendo matar o patrão. Eu acho isso tudo uma bobagem. O patrão é um bom homem. Quem é que ia querer matar ele? É o que todos dizem. Se o nome do senhor Mendes não estivesse nos envelopes, eu pensaria até que ninguém se enganou de endereço. Ora, tudo isso é um absurdo, inspetor. Aí vem seu Luciano. É o cunhado do patrão. Muito prazer. Prazer. Muito prazer. O senhor acha que é absurdo? Ora, meu cunhado não fez mal para ninguém. Nunca fez mal para ninguém. Mas se trata de alguém com ideias homicidas, temos que protegê-lo. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa nesse sentido, inspetor. Eu soube que o senhor se dá muito bem com o seu cunhado. Sim, desde que ele se casou com minha irmã. Mendes me ajudou a vencer na vida. Trabalhei no banco dele há alguns anos. Formei um pecúlio e abriu uma casa de câmbio. Os negócios não vão mal, apesar da tão profalada contenção. Sabe se seu cunhado fez algum testamento? Oh, tenho certeza de que não fez nenhum testamento. Logo, a sua morte não iria beneficiar ninguém em particular. Ah, não. Não posso compreender a razão destes bilhetes. Talvez tudo não passe uma pilhéria. Eu tenho a mania de fazer pilhérias, inspetor. Mas desta vez, não fui eu. Não chegaria ao extremo de escrever três bilhetes desses para obter um efeito teatral. Além do mais, seria uma brincadeira trabalhosa. Com licença. Ah, é o inspetor Santos. O papai me falou... Ah, entra, entra, Dulcinha. Esta é a minha sobrinha, inspetor. E aquele rapaz é o marido dela. Ele não me machucou a mão esquerda na semana passada quando pregava umas caixas no quintal. Tem que andar assim com o braço na tipóia. Muito prazer, inspetor. Prazer. Dulcinha acabou de me contar. Temos que fazer tudo para evitar que meu sogro seja assassinado. Hernani, querido, você não pode acreditar que... Eu creio que nesta casa eu sou o único que acredita na morte invisível. Eu acredito, sim. Aqueles bilhetes não são uma brincadeira, não. Nem qualquer coisa de sombrio, de macabro. O autor pode ser um doido, mas sabe o que está fazendo. Eu concordo com o senhor. Também me parece que estamos diante de uma ameaça de morte. Peço-lhe que, se tenha alguma suspeita... Já discutimos o assunto, inspetor, e chegamos à conclusão de que ninguém tem interesse em matar papai. Ah, é? Luciano provou que esses bilhetes são absurdos. Sou o meu marido a que acredito. Seu marido e a polícia, minha senhora. Os bilhetes são reais e devem ter sido escritos com uma ideia preconcebida. Ou querem matar seu pai, ou querem assustá-lo muito. O que, no fundo, tem que ser a mesma coisa. A morte invisível. Eu acredito que, de um momento para o outro, meu pobre sogro desapareça diante de nossas vistas. Onde está o senhor Mendes? Eu quero perguntar-lhe outra coisa. Papai meteu-se no gabinete com o doutor Fernandes, que acaba de chegar e está cuidando dele. Amanhã, diz você? Sim, meu velho. Amanhã a morte invisível virá me buscar. É essa ameaça que me foi feita. Ô, Lises, como é que você pode acreditar numa bobagem intensa? Bom, ninguém lhe deseja mal. Deve haver algum engano, mas eu recebi os bilhetes. Eu os li. Não, se é uma brincadeira, é de péssimo gosto. Seu coração não suportará tantas emoções. Eu sei, Fernandes, eu sei. Você já me disse isso. Quero você ao meu lado justamente para escorar o meu coração. Isso está me matando. Eu não suportarei por muito tempo tal agonia. Esperar a morte assim, sem saber de que lado virá o golpe. Ah, esqueça-se disso. É uma brincadeira de mau gosto. Que morte invisível que nada. Olha, em todo caso, eu aconselharia a sair daqui por uns dias. Vá para a sua chácara de correias passar o fim de semana. Talvez lá a morte invisível não tenha coragem de persegui-lo. Com licença, meu bem. O inspetor pede que você vá falar com ele. Vem comigo, Fernandes. Pois não, eu quero você do meu lado. Seu marido parece uma criança mimada, Marta. E como confia em mim? É, você é o nosso melhor amigo. O que estavam dizendo? Eu aconselhei o Mendes a passar o fim de semana em correias. Se a morte o invisível o ameaça aqui no Leblon... Não, não, Fernandes, não adianta. A ameaça me perseguirá aonde quer que eu vá. O inspetor mandou policiar o quarteirão. Nenhum estranho entrará nesta casa sem ser visto. Aqui estarei mais seguro. Pode ser, meu bem. Mas eu tenho medo. Tenho muito medo. Não, não, não. Pensando bem, seu marido tem razão. Aqui, cercado pela polícia, estará mais protegido. Esqueçam a minha sugestão. Dá licença, senhor Mendes. Ah, é, inspetor. Já íamos ao seu encontro. Ah, inspetor Santos. Muito prazer. Prazer. Eu sou o doutor Fernandes, médico particular do senhor Mendes. Agora mesmo eu estava lhe dizendo que essas emoções fortes... Exato, doutor. Penso que são muitas emoções para um homem que sofre do coração. Pois é. Eu queria justamente perguntar ao seu paciente... Desde quando começou a sofrer tantas emoções? Bem, até agora todos os da minha família me evitaram por esse menos. Creio que já lhe disse isso. Mas, é... Há três dias, desde que começaram a chegar esses bilhetes. Há três dias, portanto? Sim. Muito obrigado. Bom, por hoje o meu trabalho está concluído. Vou voltar para a cidade. Já interrogou os outros? Interroguei todos os moradores da casa e não encontrei nenhuma pista. Mas isso não quer dizer nada. Eu creio que estamos enfrentando um criminoso muito hábil... que toma cuidado para não deixar pistas. Então, o senhor acredita, não é verdade? Acredita que eu possa desaparecer de um momento para o outro? Acredito, senhor Mendes. Mas farei tudo para que o senhor não desapareça. Até amanhã, senhores. Até amanhã. Jorjão ficará por aqui tomando conta das coisas. Podem confiar nele como em mim mesmo. Ah, bom dia, Espresor Santos. Bom dia. O senhor voltou cedo. O que foi? Alguma novidade, dona Marta? Tudo no mesmo, graças a Deus. Não aconteceu nada estranho esta noite. Ou melhor, eu não sei se... Eu desconfie que, afinal, aconteceu alguma coisa. E não foi nada sério. Esta noite, quando Mendes dormia sono solto... acordei com um barulho esquisito. Era a janela do quarto que estava batendo. Nesse caso, a janela estava aberta? Sim, senhor. Mas ninguém abriu misteriosamente. Eu é que me esqueci de fechá-la. O senhor acredita que... que tenha sido a morte invisível? Por um momento eu tive a impressão de que... teria entrado alguém? Alguma sombra? Não sei, minha senhora. Ouviu passos, murmúrios, alguma coisa? Não, não, nada. A casa estava no mais completo silêncio. Nem cheguei a assustar-me. Tanto que, depois de fechar a janela, deitei-me outra vez e logo adormeci. Nada mais aconteceu durante a madrugada. Eu posso falar com o seu marido, dona Marta? Claro que sim. Mendes está no escritório. O senhor prefere ir até lá ou... Eu espero aqui mesmo. Enquanto isso, eu vou olhando estes quadros a óleo. Gosto muito a pintura italiana do século XVIII. Principalmente daquele guerreiro que está sobre o sofá. Pois não, pode ficar à vontade. Eu vou chamar o meu marido. É autêntico. Este quadro vale um bom dinheiro. Apreciei a pintura, professor. Eu também gosto muito deste. O meu cunhado adquiriu em Roma há dez anos. Dormiu bem esta noite, senhor Luciano? Muito bem, muito bem. Aliás, dormi mais cedo do que esperava. Esta noite eu não pude ler, como de costume. Imagino o senhor que perdi os óculos. E eu já tinha reparado que o senhor é meu. Foi uma lástima. Ah, se foi, espetor. Eu sempre gosto de ler alguns capítulos de um romance policial antes de dormir. Só agora de manhã encontrei os óculos. Estavam na mesa de cabeceira. Veja o senhor a minha cabeça. Tenho dois pares de óculos. De maneira que sempre perco um. Mas se tem dois pares, eu não compreendo. É que um serve para ver ao longe e o outro para ver. Perdi justamente o segundo. Mas diga, minha inspetor. Já faz alguma ideia de quem seja o autor dos bilhetes? Ainda não, senhor Luciano. Temos que trabalhar devagar. Inspetor, eu penso que, na hipótese, se tratar de uma tentativa de assassinato, a polícia precisa agir com maior energia. Hoje é domingo, espetor. Justamente a data marcada para a morte de Mendes. Exatamente. Por isso eu estou aqui também. Acredito que se tiver que acontecer alguma coisa, acontecerá hoje. Não sairei deste palacete durante o dia todo. E quero que o senhor Mendes esteja sempre debaixo de minhas vistas. Pronto. Aqui estou, Esbeck. Foi ótimo o senhor ter vindo. Faço questão de ser vigiado pelo senhor. Faço questão de que a polícia não me abandone em um só momento. Hoje é o dia, inspetor. E tenho medo do que possa acontecer. Luzia, o senhor Hernandes disse que você queria falar comigo? São dez horas da noite, inspetor. E começaram a acontecer coisas muito esquisitas nesta casa. Por exemplo? Passos no sótão? Nenhum perigo ou ameaça. Vamos até lá em cima. Vamos ver se há algum sinal da morte invisível. Caixas vazias. Esta mala. Repara, Luzia. Sim. Esta mala coberta de poeira. Tem sinais. Sim. Alguém passou a mão na superfície da mala. E depois esfregou um pano na poeira. Naturalmente para não deixar impressões digitais. A tampa da mala está apenas encostada. Nossa senhora. Mas o que é isso? Parece uma pessoa decapitada. É uma cabeça de papelão representando o demônio. Uma simples máscara de carnaval. É mesmo. Isso pertence ao senhor Luciano. No carnaval, quando ele saiu num bloco, levava esta máscara na cara. A máscara foi atirada sobre os outros objetos e não tem vestígio de poeira. Interessante. Quem teria levado esta máscara daqui? Para quê? O carnaval já passou? O carnaval já passou. Papai, onde está o senhor? Papai? O que foi? Vem. Entra, Hernani. Papai não estava aqui no gabinete? Ora, mas tem que estar. Eu não ouvi sair. Para essa. Não está. Não está em parte alguma? Não. Não, não é verdade. Papai não podia... Sim, Dulce. Não pode ser outra coisa. Não. Vamos chamar o inspetor Santos. O seu pai desapareceu. Não está em parte alguma. Procurei em todas as dependências, inclusive no sótão. E será que... Oh, meu Deus. Será que ele foi assassinado? É, inspetor. Agora eu estou começando a acreditar em alguma coisa sobrenatural. Porque ninguém desaparece assim quase diante de nossas vistas. Estávamos na sala conversando quando... Marta. Onde é que você estava? Eu subi ao meu quarto por um instante, mas não podia... Bem, é o que você diz. Tem certeza de que não se aproximou do escritório? Mas que ideia, meu irmão. Como é que eu poderia? Está bem, está bem. E você, Hernani? Nem sempre esteve na sala comigo. Ainda há pouco, na ausência do inspetor, você foi para a janela. Viu alguma coisa lá fora? Nada. Eu não vi nada. Bom, e o que eu pudesse ter visto, você também veria. Você esteve todo o tempo na outra janela, olhando para o jardim, né? Mas nenhum de nós se aproximou nem por um momento da porta do gabinete. Da sala onde estávamos, não se vê a porta do gabinete. Alguém poderia ter entrado lá pelo corredor sem ser visto. Venham comigo. Vamos dar uma busca no jardim. Está muito escuro, né? Vê-se alguma coisa, inspetor? Sim, Sr. Luciano. Estou vendo. Há alguém caído no meio do barracão. É o Sr. Mendes. Perdeu os sentidos. Chame o Dr. Fernandes. Pronto, pronto, meu velho. Já passou. Você teve um ataque cardíaco. Eu senti uma opressão, um mal-estar. E tudo escureceu. Mas sente-se menor, Sr. Mendes. O que aconteceu? É uma coisa horrível, inspetor. Fui visitado pelo demônio. O demônio? Era o que eu imaginava. Mas conte-me como foi a coisa. Bem, eu estava sentado à mesa no meu escritório. Quando ergui os olhos e vi uma cabeça horrível, vermelha, na vidraça do escritório. Era a face do demônio. Fui à janela e, quando olhei para fora, a cabeça tinha desaparecido. Comecei, então, a sentir uma dor no peito. Quis gritar e faltou minha voz. Tomei alguns comprimidos desse remédio que o Dr. Fernandes me receitou. É um calmante. Tem dado bons resultados. Pouco depois, ouvi passos no corredor. Abri a porta e não havia ninguém. Todos conversavam na sala. Mas os passos continuaram no fundo do corredor. Aí eu saí atrás deles, curioso e assustado ao mesmo tempo. Foi assim que passei pela porta dos fundos e desci ao jardim. Caminhei atrás dos passos até o barracão de ferramentas. Abri a porta, olhei para dentro, mas não vi ninguém. Nisso eu fui empurrado e caí no chão. Alguém fechou a porta, deixando-me cercado por uma escuridão impenetrável. Novamente comecei a sentir um terrível mal-estar. Tateei em busca de uma saída e não a encontrei. E não me lembro do resto. Perdeu os sentidos. E já não é a primeira vez. Mas precisa tomar cuidado. Você está sendo vítima de uma nova espécie de assassinato. É justamente o que pensa, Dr. Fernandes. Se a arma do assassino é o terror, alguém está querendo matar o Sr. Mendes de um ataque cardíaco. Mais um susto desse... Chefe! Ah, o que é, Jorjão? O que aconteceu? Eu é que pergunto, chefe. Estou vendo todo mundo aqui reunido. O que aconteceu, Sr. Mendes? Porque ele resolveu andar pelo jardim. Você, então, me viu no jardim? Ah, vice-senhor. Eu estava no portão, conforme a ordem recebida. Vi o Sr. descer o jardim e dar uma volta. Achei natural, né? O chefe nos disse para não deter o Sr. E sim para vigiá-lo. Não havia perigo em dar uma volta pelo jardim. Pois houve perigo, Jorjão. Por pouco o assassino conseguiu seus designos sinistros. Por onde passou o Sr. Mendes ao se encaminhar para o barracão de ferramentas? Por aqui. Saí por aquela porta e passei por aqui, seguindo sempre a linha reta para os fundos do jardim. Eu estou vendo. Aqui estão de novo aquelas pegadas. Nossa, chefe. São umas pegadas enormes. Mas apenas um ponto do sapato está marcado na lama. É verdade. Pode-se dizer que o demônio caminhava nas pontas dos pés. Mas por quê? Não tinha necessidade de evitar o barulho dos passos. Talvez quisesse parecer mais alto do que era na realidade. Olha, chefe. As pegadas vão para o barracão. Aqui está uma delas completa. Ah, um sapato bem grande. Um tremendo sapatão, chefe. Eu conheço esses sapatos, inspetor. Ah, é? Conheço. O senhor os encontrará no barracão de ferramentas. Não é verdade, mamãe? Sim, Hernani. Eu creio que são os sapatos do antigo jardineiro. Ele os deixou aqui quando se despediu. Nesse caso, qualquer pessoa poderia ter usado os sapatos para disfarçar as próprias pegadas. Não foi o demônio, inspetor? Não foi algum ser sobrenatural? Não, senhor Mendes. Não lhe posso dizer de imediato quem é o culpado, mas eu sei como ele agiu para assustá-lo. Enquanto os outros estavam distraídos na sala, o culpado subiu ao sótão pela entrada da dispensa e apanhou uma máscara carnavalesca que ali estava guardada. Desceu com ela ao jardim e, calçando os sapatos do jardineiro, mostrou-se na janela do gabinete. Depois de atrair o senhor Mendes e fechá-lo no barracão, voltou a guardar a máscara no sótão, reunindo-se aos outros moradores da casa. A minha máscara de demônio? Céus, nunca imaginei. Mas quem poderia ter sido? Cada um de nós teve diversas oportunidades de sair da sala. A que horas aconteceu tudo isso? Não sei a que horas exatamente, pois não olhei para o relógio. Depois que perdi os sentidos, também perdi a noção do tempo. Bom, eu vi o senhor Mendes no jardim. Eram nove e quinze. Nove e quinze? Quem estava ausente da sala às nove e quinze? Penso que eu tinha subido ao meu quarto para levar o livro de balé. Livro de balé? Sim. Estive mostrando ao inspetor algumas fotos de alunas da escola de balé onde eu fiz o meu curso. Pouco depois das nove, eu... E várias pessoas poderiam ter saído da sala e feito a encenação. Precisavam apenas de vinte minutos para isso. Eu próprio me aceitei por algum tempo. Qualquer pessoa poderia ter aproveitado a minha ausência para assustar o senhor Mendes. Mais estranho, chefe, é que para mim o tal demônio era invisível, né? Ah, sim. Eu ia mesmo lhe perguntar isso, senhor João. Quando você viu o senhor Mendes, não teria visto também qualquer sombra? Não, não, senhor. Eu não vi ninguém. Posso garantir que ninguém de fora entrou no jardim. Eu vi apenas o senhor Mendes caminhar em direção ao barracão das ferramentas. Não havia ninguém na frente dele, não, senhor? Eu estava à janela e não vi sequer o meu cunhado. Mas agora que me falaram, na hora eu estou pensando... Sim, é possível que eu tenha visto alguma coisa, mas eu não sei. Eu estive à janela olhando o jardim e vi uma sombra. Mas como estava usando óculos para ver de perto, não sei se era o meu cunhado ou se era o demônio. Já vai se deitar, mamãe? Eu e Hernani pedimos licença ao inspetor e vamos para o quarto. Estou com tanta dor de cabeça. É, eu também não me sinto bem, minha filha. Esse inspetor está me metendo o nariz em tudo, fazendo perguntas que não me agradam. Ele quis saber alguma coisa a meu respeito? Isso mesmo. Você acha que eu devo dizer que você foi adotada por meu marido quando nos casamos? Que você não é nossa filha legítima? Não sei que diferença isso possa fazer, mamãe. Para todos os efeitos, eu sou filha legítima. Pois é. Mas também, por que não contar a verdade? Não se trata de nenhum crime. Eu não me sinto culpada e nem tenho vergonha de coisa alguma. Eu estava sozinha no mundo, com você nos braços, quando conheci Mendes e me casei com ele. Porque pouca gente sabe que ele não é seu pai verdadeiro. Não creio que isso tenha alguma coisa a ver com as meaças que pesam sobre o papai. Portanto, por que falar? Na minha opinião, foi alguém de fora que entrou aqui sem o ajudante do inspetor perceber e fez aquela brincadeira com a máscara de demônio. Não poderia ter sido um de nós. É, eu não sei o que pensar. E tenho medo. Começo a ter medo de todos. Sabe se lá, se por trás da máscara, algum de nós não é o criminoso? O que estão fazendo com seu pai é um... é um verdadeiro assassinato premeditado. Querem matá-lo de medo, pois sabem que ele sofre do coração. Sim, o doutor Fernandes afirmou a Dias que papai poderia morrer de um ataque cardíaco se sofresse uma emoção forte. Todos nós ouvimos, lembra-se? Até tio Luciano ficou muito sério. Ah, por falar em um doutor Fernandes... O que é que tem? Eu queria apenas pedir à senhora que não dissesse ao inspetor que eu não sou filha legítima. A senhora não se arrependerá de guardar o segredo do meu nascimento. Sim, está bem, Dulce. Não a envergonharei diante de seu marido. Hernani jamais saberá da sua verdadeira origem. Marta! Aí vem, papai. Com licença, eu vou para junto do meu marido. Onde está a empregada? Quero que Luzia faça a minha cama no quarto dos hóspedes. Ué, mas... por que não quer dormir no nosso quarto como de costume? Esta é uma noite especial. É hoje, antes da meia-noite, que a morte invisível vai atentar contra a minha vida. Pois bem, eu quero estar preparado para recebê-la. Mas, meu querido, eu prefiro que você fique perto de mim e eu... Não discuta. Preciso evitar que você também corra perigo. Esta noite eu vou dormir no outro quarto, ao lado daquele em que está o inspetor. Está tudo combinado. O inspetor e os outros detetives ficarão de vigília a noite toda. Nada poderá acontecer a não ser uma coisa. O quê? A prisão do demônio que planeja a minha morte. Esta noite decidiremos a parada. Ou ele ou eu. Ninguém sabe que os detetives estão ocultos no jardim e no interior da casa. O bandido será apanhado. Está bem, querido. Se você quer, sim. Eu vou pedir a Luzia que leve a roupa de cama para o quarto dos hóspedes. E que Deus o proteja. Jorjão. Estou aqui, chefe. Atrás desse jarrão de flores. Você ficará vigiando a entrada dos fundos. Foi por aqui que passou o tal demônio carnavalês quando veio assustar o senhor Mendes. É possível que antes da meia-noite o culpado tente outro golpe semelhante. São onze e meia agora. Daqui a pouco as coisas podem começar a acontecer, chefe. Fique de olho na porta e detenha qualquer morador da casa que tente entrar ou sair. Ao mesmo tempo, olhe para as janelas para ver se acendem luz dos quartos. Depois você me dirá em que quarto existem pessoas acordadas. Mas nada de violências. Pode deixar, chefe. Tipo de olhos e ouvidos alertas. Mas eu não vou dar pancada em nenhum demônio. Não, não, não. Eu vou me deitar no outro quarto de hóspedes. Em frente àquele onde está o senhor Mendes. Espero que assim ele fique completamente protegido. Se depender do nosso departamento, Jorjão, o senhor Mendes não morrerá de um colapso. O senhor Mendes não morrerá de um colapso. Será que ninguém... O senhor Mendes está com dois detetives dentro do quarto. Não podíamos facilitar. É, Jorjão, eu creio que conjuramos as manobras do autor destas brincadeiras de mau gosto. Ele não pode levar avante seus planos. Nem sequer tentou, não é verdade? Isso mesmo. Estou preocupado. Por que será que ele nem sequer tentou? Só uma pessoa sabia e essa pessoa não pode ser o assassino. Então como foi que o culpado desconfiou que nós estávamos na boca de espera? Vem, Jorjão, está tudo em ordem. Vamos dar uma busca naquele sótão. Eu acabei de ter um palpite. Palpite? É. A respeito de que, chefe? Da máquina de escrever utilizada pela pessoa que mandou aqueles bilhetes anônimos. Eu tenho a impressão de que por baixo daqueles panos vamos encontrar alguma coisa. Há qualquer coisa debaixo da tapeçaria, chefe. Está começando a aparecer aí. Como eu lhe dizia, Jorjão, essa aí é a máquina de escrever usada pelo culpado. É, mas é bem velhinha, chefe. Parece enferrujada. Só uma coisa. A fita, a fita está nova em folha. E o prendedor das letras maiúsculas está suspenso aqui do lado esquerdo. Tá vendo? Rural. Os bilhetes foram escritos com letra maiúscula. Ó, quem escreveu, esqueceu de soltar o botão, chefe. Uhum. Deixa eu ver. Veja a fita. Uhum. Quase para ler as palavras. É. Sim, sim. Foi nesta máquina que escreveram os bilhetes, Jorjão. Bom, vamos descer. Agora já não há mais dúvidas. Já sei quem é o culpado. E amanhã de manhã, porei tudo em pratos limpos. Bom dia, Espírito. Bom dia. Graças a Deus não aconteceu nada durante a noite. Eu creio que a morte invisível desistiu. É verdade, senhor Mendes. Mas não foi preciso acontecer qualquer coisa para que eu decifrasse o mistério. O senhor decifrou o mistério, Espírito? Exatamente. Já conheço a identidade da pessoa que nos provocou tantas dores de cabeça. Olha ali. Conhece aquela máquina de escrever? Sim, é minha. Mas não a uso há muitos anos. Até me esqueceram dela. Se não me engano, estava no sótão, atirada a um canto. Quem escreveu os bilhetes naquela máquina usou apenas um dedo, senhor Mendes. Justamente o dedo indicador da mão esquerda. Logo, essa pessoa é canhota. Foi fácil descobrir isso, pois o prendedor das maiúsculas está acionado apenas do lado esquerdo. Qualquer pessoa usaria de preferência o botão do lado direito. Qualquer pessoa destra, é claro. É, tem razão, inspetor. Veja que o senhor descobriu tudo. Chegamos, portanto, ao final da história. Como, no entanto, não houve nenhum assassinato e nunca poderá haver, agora que sabemos da verdade, eu lhe pergunto. O senhor deseja retirar a queixa ou prefere que eu... Prefiro retirar a queixa, inspetor. Para que um escândalo sem necessidade? O melhor é pormos uma pedra sobre o assunto. Não houve crime, nem roubo, nem nada parecido. De maneira que... Eu compreendo, compreendo. Nesse caso, passe bem nas surpresas. E que isto lhe sirva de lição. Obrigado, inspetor. Suponho que o senhor também saiba... Dos motivos. Sei, sei. A senhora Dulce não era filha de Gittman. E o pai dela está vivo, não é? Sim, inspetor. Agradeço-lhe a descrição. Claro, que isso. O caso está encerrado. Com licença, professor Santos. Pois não? Aconteceu uma tragédia na casa do meu amigo, o senhor Mendes. Eu acabei de avisar a polícia do distrito... O senhor quer dizer que o senhor Mendes... Não, 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 não foi ele, não. Marta. Suicidou-se. Eu devia esperar por isso. Mas o que é que podia fazer? Nem sequer a acusei do crime que premeditou. Foi então Marta? É. O senhor sabia? Sabia, sim. Foi dona Marta quem tentou matar o marido de um colapso cardíaco. E o senhor já deve ter suspeitado disso, não é? Bom, eu confesso que... Eu não pensei que o senhor soubesse. Ainda ontem conversei com Mendes a esse respeito. Havia a possibilidade de se abafar o escândalo. Mas hoje, inesperadamente, Marta deu um tiro na cabeça. Mas como foi que o senhor descobriu? Só descobri quando encontrei a máquina de escrever... Com indícios de ter sido usada por uma pessoa canhota. Apenas dona Marta era canhota. Por outro lado, todos sabiam escrever perfeitamente a máquina. Menos o senhor Hernani. Sim. Mas ele não podia ter usado a mão esquerda... Pois tinha o braço da tipóia. Antes da descoberta da máquina... Eu já suspeitava de dona Marta. Na noite de domingo, ninguém sabia que a polícia estava dentro da casa... À espera de outra brincadeira de mau gosto. Apenas o senhor Mendes conhecia nossos planos... E naturalmente contou-os à esposa. E isso fez com que dona Marta... Não atentasse de novo contra a vida dele. Foi Marta quem mandou os bilhetes anônimos... E usou aquela máscara de demônio. Sim, sim, sim. Foi ela. Às nove e meia da noite... Quando todos se encontravam na sala... E o senhor Mendes recolheram o seu gabinete... Dona Marta disse que ia subir ao quarto. Está lembrado? Sim, sim. Na verdade, foi ao sótão apanhar a máscara de demônio... Para assustar o marido. Usou os sapatos do jardineiro... E atravessou o jardim correndo. Estava de vestido escuro e ninguém a viu. As pegadas provam que ela corria... Pois apenas os bicos dos sapatos... Deixaram sinais na terra. É, tem razão. Foi Marta a culpada. Sabia que Mendes poderia morrer de um colapso. Mas por quê? Não devia ter feito isso. Eu sempre lhe disse que não... O senhor Mendes também conhece o móvel do crime do doutor Fernandes. Foi por isso que preferiu retirar a queixa... Deixando a esposa em liberdade. Não foi esse respeito que o senhor discutiu com ele? É, sim. Aquela moça doce não é filha legítima do senhor Mendes. É. Quando se casou com ele, dona Marta já tinha uma filhinha... Pois foi abandonada pelo namorado. Casou-se com o senhor Mendes... Porém, jamais esqueceu o pai de sua filha. E agora, na esperança de se livrar do marido... E herdeira de uma boa fortuna... Casar-se com um homem que nunca deixou de amar. Não é? Vejo que o senhor sabe de tudo, inspetor. Mas agora, Marta a suicidou. Ontem eu falei com ela, condenando o seu procedimento... E hoje de manhã... É verdade, sim, inspetor. Não tive nenhuma interferência nos planos de Marta. Eu espero que o senhor me acredite. Eu nunca poderia imaginar... Eu sei, doutor Fernandes. Eu sei. O senhor está inocente. Não sabia dos propósitos homicidas de dona Marta. Isso acabou por enlouquecê-la e... Matou-se. Depois de ter perdido o amor de dois homens. O que é que eu poderia fazer? Mesmo que o senhor Mendes se divorciasse... Eu não ligaria o meu nome ao de uma criminosa. Nem mesmo para viver ao lado de minha filha. É melhor não falarmos nisso, inspetor. O caso está encerrado. De mais a mais... Dulce não sabe que eu sou o seu verdadeiro pai. O caso está encerrado. O teatro de mistério acaba de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Morte Invisível. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas. Nelia Maral, vivendo o papel de Luzia. Carlos Leão Foimendes. Wanda Lacerda, Marta. Navarro de Andrade, Luciano. Carmen Sheila, Dulce. Lai Jr. Hernani. Newton da Mata, o Fernandes. José Valuzzi, Jorjão. Domício Costa, como sempre, vivendo o papel de inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira. O operador foi Valdemiro Santos. Sonoplastia de Urgeu de Castro. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios. Contra-regra de Jorge Moreira.